E neste final de semana acontece um mutirão do Detran em Mato Grosso. A repórter Luciana Gaviria traz mais detalhes. Dando continuidade aos mutirões, o Detran realiza mais uma vez neste sábado. O período é bem curtinho, né? Das oito da manhã até o meio-dia. Mas vai acontecer tanto aqui em Cuiabá como também no interior de Mato Grosso. Sobre este assunto eu vou conversar com o José Eudes Malhado, que é o presidente do Detran. Quais os tipos de serviços vão ser ofertados durante o mutirão? Olá, tudo bem? Dia 29 agora nós vamos realizar mais um mutirão. Agora um mutirão no mês de setembro, né? Tanto em Cuiabá, em Varzé Grande, aqui em Cuiabá na sede administrativa aqui no Centro Político e em Varzé Grande, no Shopping Varzé Grande, onde tem instalado uma unidade do Detran. Bem como também em todas as unidades dos polos. Em Cáceres, Tangará da Serra, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis. Quais serão os serviços? Os serviços serão todos os serviços prestados no dia a dia, tanto da parte de veículos, habilitação. Então, desde licenciamento, emissão de taxa, transferência da documentação do veículo, vistoria veicular, abertura de processos de habilitação, renovação, segunda FIA, ou seja, todos os processos de habilitação em veículos que o cidadão semana de ir até o Detran ao sábado, das 8 às 12 até o meio-dia. Então, ele pode estar indo em alguma dessas unidades que nós citamos para realizar o serviço pendente de regularização. Aqui em Cuiabá também, em Varzé Grande, o fluxo geralmente é bem maior. Qual o número de pessoas esperadas? Nós estamos adequando o nosso atendimento para atender até mil pessoas. Vamos abrir 400 vistorias na unidade. Então, aquelas pessoas que precisam regularizar, que não tiveram tempo durante a semana, como dito, que precisam de qualquer tipo de serviço, podem vir ao Detran sem preocupação de filas, que no sábado, toda a nossa efetiva e nossa equipe estará preparada para atendê-los. Qual a média de atendimento para cada cidadão? A média de duração de tempo, hoje, nós temos um tempo bem reduzido. Nos mutirões, a gente chega a uma média de atendimento de dois minutos de espera, porque a demanda, num dia não útil ainda, não está sendo muito bem procurada. Por isso, nós sempre divulgamos. Venham aqui, aqui vai ser muito rápido e todos muito bem atendidos, com serviço completo e agilidade também na entrega da documentação. Aqui, obrigada pelas informações. Só reforçando, então, que esse mutirão acontece a partir das 8 horas da manhã e segue até o meio-dia. E ainda não é o último mutirão do ano do Detran, não. Vai ter um novo mutirão também no último sábado do mês de outubro. Luciana Gavilha para o Jornal da Manhã.